Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui então nesse vídeo para falar para vocês a apuração dos resultados da enquete dos 6 mil inscritos aqui no canal Aline Camargo, tá? Então eu deixei quatro opções para vocês de vídeos, para vocês escolherem para eu gravar e eu vim aqui passar para vocês qual foi o resultado, tá? Eu já marquei tudo aqui na minha agenda qual foi o resultado, eu vou deixar para vocês aqui o print da tela da página do Facebook, que é Aline Camargo YT, eu vou deixar também aqui o link do Instagram, onde também as pessoas podiam lá debaixo do post colocar a sua votação e também vou deixar o link aqui do canal, que também tem algumas pessoas que votaram, deixando comentários no vídeo, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então eu já deixei aqui Tudo anotadinho Aqui na minha agenda Reparem aqui a bagunça Então pessoal A primeira opção Deixa eu ver A primeira opção era Aline Responde A segunda opção era Tag Filhas A terceira opção era Tour Pela Casa E a quarta opção era Me Conhecendo Melhor O pessoal quase empatou A opção 2 Com a opção 3 Que é Tag Filhas e Tour Pela Casa Mas quem ganhou Acho que por 1 ou 2 votos Deixa eu dar uma olhada aqui Por 1 voto só foi Tag Filhas Porque Tag Filhas teve no total de 18 votos E Tour Pela Casa teve 17 votos Então pessoal Vocês vão ver aí o vídeo de Tag Filhas Eu, Aline Camargo A Aline E a minha filha de 11 anos E a Yasmin de 8 anos E eu espero que vocês gostem Vai ter mais pessoas Vai ter mais votações Quando a gente completar 7 mil inscritos Tá pessoal? Então eu vim aqui apenas Para dar esse recadinho Para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Do resultado que vocês votaram Se vocês estão ansiosos Para a próxima votação Vamos torcer para que chegue logo A 7 mil inscritos Que vai ter de novo Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Música 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 Música